Oi, queridos amigos, aproveitando aqui esse passeio matinal com a minha fiel escudeira, Larinha, que adora uma mordomia, vai de carrinho em vez de colher, mas enfim. Ih, aqui ó, parece que tem uma luz aqui na minha cabeça, olha que legal, que chique. Bem, de qualquer maneira, é uma luz que está aqui me iluminando para eu agradecer aos meus futuros entrevistados do programa que a gente começa na próxima quarta, dia 1º de junho, o Entre Nós. E para falar deles, só tendo uma luz aqui, olha, para iluminar a minha consciência, para falar direitinho e conseguir externar toda a minha gratidão a todos eles, né, que eu venho acompanhando e que me consolaram muito, que me deram esclarecimentos sobre vários problemas que a gente passa no nosso dia a dia, o porquê e da maneira que a gente faz para segurar a barra, né. Enfim, e eu pensei, essas pessoas nem sabem que estão me ajudando tanto e que devem também estar ajudando tantos e tantos e tantos, já que eles têm milhares, milhões de seguidores nas suas redes sociais, no YouTube e tal, nos seus canais no YouTube. E eu falei, como é que eu vou agradecer essas pessoas? Elas nem sabem que estão me ajudando. E aí me veio a ideia da entrevista, mas eu não me sentia preparada, sinceramente, não me sentia. Apesar de seguir a doutrina espírita, eu não me considerava com um conhecimento suficiente para entrevistá-los. E aí foi graças ao meu amigo Leandro. Eu posso até chamar de amigo, mas a gente nem se conhece pessoalmente. Ele fez contato comigo, porque ele era assessor de imprensa de uma pessoa que me fez uma entrevista uma vez, e a gente acabou ficando amigo mesmo, conversando e tal, a gente não se conhece. Mas nem precisa, porque a gente tem uma grande afinidade. Ele é o Leandro, do leandro.com, é um assessor de imprensa famoso aí no Brasil, que assessora muitos famosos. E tem uma produtora, a Gleice, muito legal, que também está ajudando aqui. Enfim, graças ao incentivo dele, inclusive deu o nome, não me deu a alternativa. Eu falei, agora você vai. Botou lá entre nós e falou, Leila, você começa. Dê o que você quiser, mas você vai começar. E foi graças a esse incentivo dele que eu falei, não, agora eu vou poder agradecer a todos eles que me ajudaram tanto. Então, é isso, eu conto com vocês. No dia da live eu vou repetir também o meu agradecimento, porque eu acho que a gratidão é uma das coisas melhores que a gente pode ter para dar para alguém. Reconhecer o que essas pessoas fizeram, mesmo que elas nem saibam o que fizeram. E fizeram muito por mim. E eu vou começar com a Meire, vamos começar com a Meire, que é praticamente a madrinha do projeto, tem ajudado muito, tem indicado outras pessoas, pessoas até que eu não conheço, mas que ela conhece bem. Então, é isso, conto com vocês. Entendeu? Assim, eu quero todo mundo ali otimista e com a certeza de que a gente vai estar ali espalhando bem, esclarecendo dúvidas e fazendo com que, quem sabe, a vida de vocês melhore, que vocês tenham mais alegrias, acreditando em coisas que vocês nem poderiam imaginar que existem. Tá bom? Então, é isso. Conto com vocês de qualquer religião, viu? Aqui não tem religião, aqui ninguém separa nada, aqui a gente une. Espero vocês, um beijo, um bom final de semana. Obrigada por me ouvirem, pela paciência de sempre, meus videozinhos aqui, né? E a gente se encontra quarta-feira, ou antes, se tiver alguma notícia interessante para dar. Mas, de qualquer maneira, quarta-feira, 7 da noite, Estados Unidos, 8 da noite, Brasil, Hora de Brasília. A gente se vê aqui com a Meire J. Costa. Beijo. Tchau.